Música Música E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa a papo é um grande E a saudade está doendo em mim Naquela mesa a papo é um grande E a saudade está doendo em mim Música E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa a papo é um grande E a saudade está doendo em mim Eu não sabia que eu não ia dar uma mesa No canto da casa, no meu jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Dessa dor, quando eu não morria No canto da casa, no meu jardim E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa a papo é um grande E a saudade está doendo em mim Eu não sabia que eu não ia dar uma mesa E a saudade está doendo em mim E a saudade está doendo em mim E a saudade está doendo em mim Esse foi o nosso livro, Amário Música Música Música